Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, Puma da Mata Atlântica contra Onça da Mata Atlântica. Espero que goste. O Puma da Mata tem um peso variável de 30 kg até 56 kg. Já Onça da Mata Atlântica pesa 91 kg em média. E teve uma Onça da Mata Atlântica que pesou mais de 122 kg que foi capturada. Como podemos notar a diferença de tamanho absurda. A Onça da Mata Atlântica tem praticamente todas as vantagens com exceção da velocidade. Além de ser mais forte, a Onça teria uma mordida muito mais forte, garras muito maiores e uma pele mais grossa devido o fato dela ser maior. Mesmo em pesos iguais a Onça ainda levaria vantagem por ser proporcionalmente mais robusta e ter uma mordida mais forte mesmo em tamanhos iguais. Além que a anatomia da Onça é uma anatomia que ajuda bem mais no combate. O formato de suas patas e sua anatomia e formato dos ossos permite melhores movimentos na luta. O que isso faz que a Onça tenha mais facilidade de agarrar e usar as patas traseiras. O Puma apesar de lutar muito bem ele tem uma anatomia mais construída para a velocidade se comparado aos grandes felinos de peso grande. Isso mostra que mesmo em peso semelhante a Onça ia vencer do Puma, obviamente com um pouco de dificuldade. Mas além da vantagem de força mordida e anatomia proporcionais ainda tem a diferença drástica de tamanho. Que é aumentar praticamente todos os pontos ofensivos e defensivos da Onça da Mata Atlântica. A diferença de tamanho é tão grande que o Puma nem sequer faria ferimentos na Onça. Como a Onça da Mata Atlântica é muito maior a sua pele fica muito mais grossa. Não há dúvidas. A Onça da Mata Atlântica leva praticamente vantagem total sobre o Puma. Por isso andou 100% de chance para a Onça da Mata Atlântica contra 0% de chance para o Puma da Mata Atlântica.